A imagem do sofrimento da tartaruga com o canudinho preso ao corpo correu o mundo. A dor dela se tornou a dor de Alice. Eu fiquei com dó, sangrou muito, e aí eu fiquei com muita dó. E aí eu fui pesquisar na internet e vi que tinha muitos outros animais marinhos morrendo com plástico. E aí eu comecei a parar de usar canudinhos plásticos. Ela chegou em casa falando que ela e as amigas tinham criado esse grupo de proteção aos animais marinhos. Então ela surgiu, até foi engraçado, porque ela chegou com um caderno onde já estavam metas do grupo. Aí tinha cinco metas, super organizado e tal. E uma das metas era diminuir, fazer com que as pessoas diminuíssem o consumo de coisas de plástico. A amiga Sara se solidarizou, abandonou de vez os canudos. Por que é que prejudica o meio ambiente? Ele mata os animais marinhos, polui o nosso ambiente. Pode parecer que um canudinho apenas não faria a menor diferença diante da enorme quantidade de plástico que se acumula nos oceanos. Mas a vontade de mudar foi se alastrando e acabou transformando uma escola inteira. Para a gente foi realmente uma surpresa ver com uma criança de apenas sete anos já levantando temas tão polêmicos e pesados, já com uma consciência ambiental bem elevada. Na turma do terceiro ano desta escola em Atibaia, interior paulista, todo mundo abraçou a causa. Cada um tem que fazer essa parte. Se a gente não parar de usar os canudinhos, os plásticos, ou até mesmo os plásticos, daqui a alguns anos não vai ter mar para a gente nadar. Não vai ter rio para a gente olhar, paisagens bonitas. O Brasil é o quarto produtor de lixo plástico do mundo. São mais de 11 milhões de toneladas produzidas por ano. Cada brasileiro joga fora um quilo por semana. E apenas 1% é reciclado, segundo Ana Carolina Lobo, da ONG WWF. O que isso significa para além de eu sou um banhista e tenho um plástico ao meu lado na praia? Isso significa que peixes, moluscos, vários frutos do mar estão sendo encontrados com essas toxinas provenientes do plástico. Sem contar no número de animais mortos que aparecem nas praias, baleias, golfinhos, aves, marinhas, todas encontradas com lixo plástico nos seus estômagos. As meninas de Atibaia decidiram então procurar a diretora da escola. E os canudinhos plásticos foram banidos aqui. Foi das melhores coisas que nós já fizemos dentro da escola em termos de cidadania, em termos de conscientização a respeito dos danos que nós humanos estamos causando ao meio ambiente. As ambientalistas mirins foram à Câmara Municipal de Atibaia, apresentaram a proposta de proibir o uso dos canudos plásticos por lá. Os vereadores colocaram em pauta o projeto de lei da garotada, que foi aprovado por unanimidade. A gente estava muito ansiosa. Foi uma sensação, eu estou até arrepiada, foi uma sensação indescritível. De fato, um dos maiores investimentos que a gente pode fazer é a educação das crianças, que são as pessoas que vão influenciar novos formadores de opinião, que vão influenciar decisões de consumo e, portanto, de produção, e que um dia vão começar a votar. Eu acho que é uma super lição de cidadania, né? De não só a gente ficar reclamando do que está ruim, mas a gente realmente fazer a nossa parte. O mundo não vai mudar através de grandes ações, são pequenas ações que causam grandes revoluções. Então, é uma pequena sementinha, né? E no final deu certo.